Ei Ei! Olá! Acabei de chegar aqui nesta Badler Mata, devido a uma volta de bicicleta. Deparei-me agora aqui com esta arfo e eu acho tão interessante que ela está-se a descascar, está-se a renovar. Impressionante! Que coisa linda! E também, deixa-me mostrar-vos aqui, ela está-se a renovar, a parte de fora ela está a remover e interessante que aqui em baixo ela está aqui a criar uma coisa que está aqui a sair dela, da árvore. Impressionante! As toxinas e as coisas que a árvore não quer, ela mete para fora. Incrível! Incrível! Eu acho isto uma coisa extraordinária! O poder do universo que está sempre em movimento e está sempre a dar vida às coisas. É impressionante! Que coisa linda! E eu acho isto mesmo divinal! Agora até vou-me sentar aqui porque fica a ver! Que interessante! Há uns puxarocos lá! Não quero naquilo! E... Oh! Espetáculo! Está-se mesmo bem aqui! E há uma coisa... Oh! Olha quem está ali atrás! Aqui! O sol! Aqui! Uou! 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 Que coisa espetacular! Uiu! Divinal! 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 E... O que queres falar é do seguinte... A natureza realmente... É estondosa! Eu acho tão interessante que... Por exemplo... Uma árvore... Uma árvore... A árvore... Tem o seu período de vida, não é? Ela... Ela... Ela deixa de... Ela... Pronto! Ela fica velha... E acaba por morrer... Mas... A mesma árvore... Ou seja, o mesmo tipo de árvore... Uma árvore... Exatamente igual... Com o mesmo DNA... Podemos dizer... Com a mesma... Podemos dizer... Com a mesma estrutura... Uma árvore... Exatamente igual... Àquela... Que acabou... De... De morrer... Entre aspas... Nasceu exatamente outra árvore... Com as mesmas características... Impressionante! Significa então que... As árvores são imortais... No sentido que... Uma morre... Mas... Outra... Vem... E aparece... E o mesmo acontece com a gente... A gente... Morre... Mas... Outra pessoa... Outras pessoas... Nascem... E a vida continua... E se formos a ver bem... Somos tal e qual as árvores... Ou seja... Não somos só uma árvore... Por exemplo... Não somos uma árvore... Podemos... Somos todas as árvores... Por exemplo... Somos todas as árvores... E... Porque quando esta... Por exemplo... Morre... Entre aspas... Esta árvore... Nasce outra... Ou tal e outra... Ou nasce outra... Depois... Exatamente igual àquela... Muito pouca diferença... É da mesma... Mesmo tipo de árvore... É o mesmo... Mesmo tipo de folha... Ou seja... A mesma árvore... Continua viva... Impressionante... Isso indica-nos que... A gente... A gente... A gente... Podemos morrer no sentido da morte... Mas... Não morremos no sentido... Que a vida continua... E nós continuamos... Porque... É como a árvore... Continua... A mesma árvore está lá... Está noutro sítio... Plantada noutra... Noutra área... Mas ela está lá... E o mesmo acontece com a gente... Por exemplo... Eu morro... Quando morro... Continua a haver outras pessoas... A nascer... Que são idênticas... Literalmente idênticas... A mim... Ou iguais... Porque tem... Pronto... Tem as mesmas... Características do que eu... No sentido... Tem uma boca... Tem os olhos... Tem o nariz... Tem... Ah... Tem pernas para andar... E... E essa pessoa... E essa pessoa... E essa pessoa... Que está no... Que... Que vai aparecer depois... Também posso dizer que sou eu... E na realidade é... Tal como esta árvore... Está aqui... Tem outra, mais ali à frente, exatamente igual a esta, pode nascer milimetricamente igual mas tem as mesmas características, o mesmo tipo de folha e funciona, tem as mesmas características, por isso é que é infinito, não há morte aqui, a árvore não morre, a árvore continua viva, como a gente também, continuamos vivos para sempre. Porque a nossa essência é a natureza, a mãe natureza que há uma inteligência, há uma inteligência universal, uma inteligência da natureza, uma inteligência muito forte, que é que governa tudo, o nosso mundo, e essa inteligência é que cria tudo isso, inclusive nós próprios, isto é divinal. Significa que somos imortais, literalmente, mesmo que a gente, eu e tu morramos, continuamos, porque nascemos noutra pessoa, podemos não nos lembrar, claro, porque isto faz parte do presente, do agora, do nosso pensamento, mas a nossa essência e a nossa existência continua, 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 tal como estas árvores continuam, umas morrem, outras nascem, impressionado. E esta altura do inverno, é engraçado que as árvores estão-se a reconstruir, elas estão a, partes velhas delas estão a cair, e depois nascem outras malpas, impressionante, eu adoro isto. Agora estou aqui num sítio divinal, com uma natureza impressionante, eu adoro só para isto, divinal, espetáculo, que espetáculo, que espetáculo, isto é mesmo bom. Agora vou dar mais um passeiozinho aqui nesta natureza maravilhosa, que tenhas uma boa semana, fica em paz, acredita sempre em ti, fica bem, e até. Ao próximo vídeo, adeus por agora.